Para atender a lideranças e o acordo dos líderes, submeti ao plenário uma vez que perguntei se havia alguma objeção de fazermos a votação na sessão de hoje. A argumentação era que na quinta-feira, quase sempre, vossa excelência sabe, nós não temos números nessa casa e muitos senadores têm programas de viagem. Então pediram para antecipar para hoje. E já que o plenário concordou, porque submetia ao plenário, nós incluímos na reunião de hoje a votação dessa matéria. Vossa excelência descumpriu o regimento. Então se vossa excelência vai sempre descumprir quando lhe interessar ou quando interessar a maioria dessa casa, vai ser difícil nós nos calarmos aqui. Se nós vamos basear em prejuízo ou não, então é melhor nós julgarmos o regimento de lá e vamos ficar o arbítrio. da maioria nesta casa. Sinceramente, senador, é muito triste ouvir isso do líder da maioria. Sabe que uma vez perguntaram ao presidente da república, não sei se vossa excelência vai se reivindicar, eu não vou citar o nome do presidente da república, mas perguntaram ao presidente da república, no nosso Brasil. Senhor presidente da república, se o senhor recebesse um salário mínimo, o que o senhor faria? Sabe qual foi a resposta dele, excelência? Não sabe? Sim. Como foi, excelência? Que daria um tiro na cabeça. Dava um tiro na cabeça. Como foi? Então vossa excelência quer julgar para cima das famílias, como é que elas vão gastar os 545? Isso é obrigação do governo. Vossa excelência quer aprovar os 545? Nós não estamos aqui para atrasar a votação, já fiz as minhas reclamações gerimentais, todas rejeitadas, mas por favor, eu gostaria de saber. Quanto?